Realizo práticas de projeção há algum tempo e nelas permaneço uma hora e trinta, duas horas sem me mover. Consigo relaxar bem o corpo, mas não consigo sair do corpo. O que fazer? Já vi muitos casos assim e essa é uma boa pergunta. A gente teria que examinar um pouquinho e tentar ajustar a técnica, porque às vezes parece que a gente fica enroscado mesmo. Eu aqui não sei se a sua energia está completamente solta, pode ser um bloqueio na energia. Pode ser um pequeno trauma. Trauma não quer dizer uma coisa negativa. Às vezes um dia você teve uma experiência quando era criança, teve alguma percepção que não soube compreender e aquilo fica impresso para nós, na nossa memória geral, energética e até celular do nosso corpo, da nossa experiência, das nossas emoções, fica impresso aquela impressão lá. Então quando a gente vai aproximar da frente do corpo, é quase como se viesse uma atitude reflexa, condicionada, com relação àquilo. Isso é muito comum. Então primeiro a gente tem que verificar se pode ter alguma coisa assim. Tenta pensar um pouquinho. Como é que era a sua sensibilidade quando você era criança? Você teve experiências? O que você percebeu? Você ouvia histórias sobre isso? É algo que para você já é natural desde sempre? A ideia de sair do corpo é algo que você aprendeu através de alguma específica linha, filosofia de conhecimento? Porque às vezes a gente aprende a sair do corpo e sai, mas aprendeu com um grupo que tem, como é que eu falo? Consciências trabalhando com eles, consciências não físicas, espíritos trabalhando com eles, que às vezes fazem uma forma que é um grupo fechado. Você só tem essa projeção, se for comigo e a medida que te ensina também te amarra. Imagina, não é, tá? O que eu quero dizer. Imagina se fosse uma máfia. Você chega e a máfia fala para você, não, pode ficar tranquilo. Eu vou te dar segurança, vou te dar um presente, vou te dar um carro. Mas tudo, você está amarrado, cada vez mais amarrado. Então, às vezes, conforme o lugar onde você estudou, você já fez uma marra energética. A marra, quero dizer, ficou com aquele vínculo com o ambiente, a informação, a egrégora, o holopensene, e tudo o que está envolvido naquilo, historicamente falando. Então, às vezes você tem que limpar essa conexão. Então, eu não sei, estou te dando muitos exemplos de coisas que podem interferir. Para você ir descobrindo. E eu acho que, em paralelo, você tem que ir tentando diferentes técnicas. Não tente a técnica uma vez só. Tente a técnica, por exemplo, por um mês. Você pega uma técnica e faz por um mês. Porque aquilo que você está falando, você está muito próximo. Então, faz aquela técnica por um mês, três semanas. Aí você muda. Aí você vai fazer a outra por três semanas. Até que começa a haver uma, quase como se fosse uma adaptação da percepção do sair do corpo, do seu relaxamento, das sinapses neuronais e as informações que você tem, essas que eu digo são condicionadas, experiências que a gente já teve. Começa a haver uma limpeza do processo energético e tudo isso vai aproximando você cada vez mais de conseguir a saída do corpo totalmente lúcida. Então, vamos lá.